Os ouvintes, é um prazer, estamos aqui em casa com as portas abertas, uma casa simples, humilde, primeiro nos recuperando realmente dessa cirurgia e por essa razão nós estamos recebendo a imprensa aqui em casa, como eu tinha solicitado aí, eu tinha, os nossos vereadores, para estar fazendo esse anúncio aí do reajuste que nós vamos estar encaminhando a partir de amanhã para a Câmara Municipal. Amanhã é o último dia, acredito que essa semana o presidente Valtinho e o BEVA estão convocando algumas extraordinárias, tem projetos importantes para finalizar o ano, nós temos, além desse projeto em específico, temos o projeto da regularização fundiária, o projeto da venda lá da antiga rodoviária para a construção da Avenida João Alves Nascimento, agora finalizamos o projeto para a construção dessa avenida, um orçamento na faixa de mais de 16 milhões, um orçamento na faixa de mais de 16 milhões, nós temos essa captação de recursos para a venda desses imóveis em específico que vai ser aplicado lá na Avenida João Alves Nascimento. Nós temos também o projeto das regularizações fundiárias, do bairro Enéas, do bairro Manel Nunes, que nós já estamos preparando e enviando, e por fim nós temos também a questão da regularização também, que é importantíssimo para nós nesse final de ano, essa questão do meio ambiente, que o da EPA está aí à frente. Com relação ao reajuste, nós acabamos de fazer, essa semana que passou toda, muito obrigado pela sua presença aqui, veio o senhor Joaquim, o senhor que é o decano aí da imprensa, então, esta semana, como nós passamos aí, nós ficamos fazendo os cálculos todos, e nós vamos anunciar, encaminhar o projeto reajuste, Patos de Minas, para referência de vocês, Patos concedeu 3,5%, o Berlândia 3,5% em julho, para vigorar para 60 mil meses, e dá mais de 4 milhões por ano de reajuste. Nós temos ainda assumido mais de 1 milhão e 300 ao longo do ano, com a nova regulamentação previdenciária que o presidente Jair Bolsonaro apresentou, a partir de agora, dia 12 de novembro para cá, o município passou a assumir, todos os municípios que têm o Instituto de Previdência próprio, passaram a assumir o auxílio doença, o auxílio por afastamento, e também o período referente ao afastamento, que a gente entende que é o salário de maternidade. Esses recursos ao longo do ano devem dar em torno de 1 milhão e 700 mil, somado a esses mais de 4 milhões que nós estamos agora acrescentando ao orçamento para o cargo dos servidores, vai passar de 5 milhões no gasto com o funcionalismo a partir de 1º de janeiro. Perfeito. Dentro do aumento dos funcionários... Só um minutinho, só para concluir. Dentro desse reajuste, a gente considerou o impacto dessa mudança na legislação, é importante ressaltar que isso não existia até 12 de novembro, a vereadora Neusa Mendes está aí, entende legislação previdenciária, com a mudança, os institutos de previdência não respondem mais pelo pagamento desses encargos que passaram a ser do município. O município hoje passa a responder pelo salário maternidade, auxílio doença, pelos afastamentos, pela... Enfim, o Instituto de Previdência passa a responder apenas e tão somente pela aposentadoria e pelo pecúlio de pensão de morte. Isso vai aumentar o gasto com a colha em mais de 1 milhão e 700 mil a mês. Em torno de 1 milhão, de 150 mil a mês, 170 mil, que nós tínhamos imaginado de poder estar repassando aos nossos servidores. E isso vai acabar acontecendo de um repasse indireto, porque esse recurso vai para o fundo de previdência deles, dos nossos servidores, e que, portanto, é mais capitalização, enfim, mais dinheiro no IPC. Para o bolso do nosso servidor, nós vamos ter, então, um desembolso direto de mais de 360 mil, né, que dá os mais de 4 milhões de reais, para ser mais preciso, mais de 4 milhões e 100 no ano de 2020. O nosso orçamento contemplava um reajuste de 3%, nós estamos conseguindo dar esse ganho de aproximadamente 1%. É essa a nossa iniciativa, nós estamos pedindo aos vereadores para que amanhã possam votar com a consciência. O prefeito gostaria que fosse 10%, 15%, mas o município não é meu e não é dos vereadores. O município é de todos os nossos patrocinêuticos. Quiseram a gente que nos permitisse dar um aumento muito maior. Apesar de, eu volto a te dizer, e aqui já fazendo uma colocação muito clara dos nossos vereadores, que acabaram de aprovar uma lei orgânica, na qual apresentava um aumento orçamentário. É importante dizer que nós estamos, neste ano, com aproximadamente 84%, 82%, ou seja, cerca de 20% do que estava previsto não se realizou. Na saúde, em específico, nós perdemos mais de 30 milhões. Na educação, mais de 25 milhões. São pessoas que fizeram falta, que não aconteceram para o município, porque vocês estão todos, são testemunhas. Minas tem toda uma dificuldade, não tem muito comércio. Graças a Deus, o patrocínio tem tido uma administração mais séria, mais rígida, mais conservadora. Para usar uma palavra muito, que o Zé Maria gosta de usar, então é a administração mais conservadora, mais tranquila do ponto de vista, de não arriscarmos a fazer essas aventuras. Para o ano que vem, então, a ótima notícia que eu quero dar aqui, nós concedemos anualmente três cestas básicas. O ano que vem, nós vamos conceder seis cestas básicas. Estamos caminhando, se Deus quiser, para chegar a 12, ou seja, uma por mês. Essa é a grande notícia, grande ganho para os nossos servidores. Somado a tudo isso, nós vamos chegar a um percentual quase que mais de 5% de ganho para os nossos servidores. Então, o percentual público, por categorias de especialista, mas ela só vai passar para todos. Para todos, né? Para todos. E também a cesta básica é para todos. Para todos os nossos servidores, né, que se recebem hoje, vocês sabem do valor, que também vai ter esse renda. Perfeito, agora é sobre a continuação do aumento. É 4%, não é isso, senhor? Sim. A gente teve informação que, em contrapartida, o PCEM será também aumentado o desconto para o servidor. Procede ou não? A lei que o Bolsonaro aprovou, que está em vigor, prevê um reajuste para 14%. Mas ela é facultativa ao prefeito. Eu não encaminhei e nem pretendo encaminhar nada. O Instituto nosso de Previdência, dos nossos servidores municipais, hoje, é superavitado. Ele não é mais aquele Instituto, em tese, né, com toda aquela dificuldade financeira que nós herdamos. Nós herdamos com um pouco mais de 25 milhões, hoje nós já vamos fechar o ano com quase 100 milhões. Ou seja, em três anos de governo, nós conseguimos capitalizar quase 72 milhões de reais no Instituto de Previdência. Ele é altamente viável. Não pretendemos mexer em nada no nível de Previdência. Apesar de que a lei, que foi aprovada, transferiu mais despesas para a Prefeitura. Se não tivesse feito isso, o nosso aumento seria muito maior. Ao invés de 4%, talvez 5% ou 6%. Infelizmente, os municípios, todos, sem exceção, que têm regime de Previdência próprio, passam a ter que arcar com essa despesa, que agora é do Tesouro Municipal, Estadual e Federal. Não vai haver, então, o desconto na turma de pagamento do servidor? Não. Se eu falar da prevalência da cesta básica, da continuidade, como uma geração previda, esse valor, não é? Esse valor vai ser aumentado na cesta também, não é? Na cesta, nós já definimos que será 6 ao ano. O grupo quer aqui agradecer aos vereadores que sempre estiveram comigo, é um pedido deles. Os vereadores querem 12, eu não dou conta de dar 12 agora, mas dou conta de dar 6. Então, é uma conquista deles também, que saímos de 3, que está aí, acho que há mais de 15 anos, 20 anos, né? E é 3 por ano, agora vai ser 6 vezes, ou seja, a partir de janeiro, cada mês, um mês sim, um mês não, nós vamos ter um pagamento de cesta alimentação para os nossos servidores. E aquele cartão que tinha com a prefeitura, continua fornecendo o cartão de crédito? Poderá ser o cartão, poderá ser a compra da cesta, aquilo é incipado, então, agora o valor importa. O servidor recebe aquele valor, hoje já recebe 3 vezes ao ano, né? Vai passar a receber 6 vezes ao ano. Se Deus quiser, né? Será entregue na sexta-feira? Na sexta? Dia 23, agora, o servidor receberá a sexta desse ano. E a partir de janeiro, né, ele começa a receber novamente, depois de fevereiro não, março sim, e é só fazer em março. Um outro assunto, se você não souber fazer, eu vou fazer para você também. Um outro assunto, com relação a o que é que fica, o final de ano, no... Você está perguntando por exemplo, o funcionamento do... Como é que fica o prefeitura das festividades que não tem ano? Os feriados para o lugar que não tem ano. Zé Maria, vai morrer, Zé Maria, pela... A notícia é que você encomendou um estudo para o acerto, acredito? Do que é? Para analisar e emendar os feriados do Natal. É mentira, você se diz que alguma razão da pergunta. Olha, primeiro, bom, a gente ainda nem conversou disso, então vamos colocar. Eu acho que o servidor tem o direito de ter o descanso, esse ano ficou muito atípico por causa do Natal, né? Talvez a gente funcione na segunda e depois volte na quinta. É uma ideia. Depois pode ser que na semana do ano novo emende até o dia primeiro, né? Essa aí vocês vão pular um pouquinho. Eu acho que eu estava pensando na gente. Me defende aí, Zé Maria. Profeito, e a seis cesta básica? Você não acertou. Essa mandinga seu lá não... Não é do senhor. Se o senhor tomar essa decisão a favor do funcionalismo público, é um presente para o Papai Noé? Eu acho que o servidor, ele se auto-presenteia, porque tudo que eu estou fazendo aqui é mais que merecido. Eu estou resgatando, né, Joaquim? Ano a ano a dignidade desse servidor. O servidor, um uniforme, porque não existia, vocês sabem disso. Ferramentas de trabalho que não existia, aí os secretários podem falar, todos vocês são testemunhos, né? E isso é resgatar a dignidade. Hoje o servidor tem prazer em estar vestindo a carinha da prefeitura, né? Vai ficar feliz em, ao invés de receber três cestas, vai receber seis, né? É claro que se dependesse do Joel, ele queria dar 12, mas vai ter que esperar aí, né? Quem sabe na próxima ia dar. A oposição, prefeito, a oposição não vai achar que isso é um palanço do tiqueiro? Se fornecer a cesta, seis cestas no ano que vem? Eu vou usar aqui uma palavra que o Zé Eloy sempre falou de mim. Eu sempre fui portador de boas notícias. E eu nem sempre fui candidato. Eu nem disse que sou candidato. Como diz outros, se vocês fizerem a pesquisa, as pessoas vão dizer na rua. Eu não preciso nem dizer. Eu vou usar também uma frase célebre dele. Faz serviço que as pessoas te avaliem pelo serviço. O prefeito, quadro clínico do joelho, prefeito, como é que tá? Ah, esse aí que tá fecho. Passa com a população. Bom, o voltinho, o doutor Volker, né? Júnior, me garantiu que o ano novo, até o Natal, eu tô aí pra comemorar, né? Prefeito, e sobre a iluminação pública, sobre a iluminação pública e a Natalina. Foi determinado que fosse acionada a iluminação em X hora e foi acionada em outra hora. Qual o motivo desse descompasso que houve? Nem sei disso, mas eu sei. Foi tudo dentro da normalidade. Pra mim, eu acho que o povo só tá elogiando. Sim, lógico. Eu acho que a iluminação do Natal, posso fazer uma consulta aqui com vocês mesmo. Joaquim, o que é a sua opinião? Você achou que tá bonita? O que você achou? Melhorou? Né? Ótimo. Então, e o Joaquim, como diz o outro, se não fosse, ele ia falar também. O Walter... Conhecer? Prefeito, o Walter careca, continua? O governo? Não, o senhor Walter, se saiu, saiu por motivos pessoais, não tem nada a ver com isso. Prefeito, agora uma pergunta, é um ano que vem. Vai haver mudança, a gente sabe que se começa o ano, né, o prefeito faz uma análise, né, do seu secretariado, do seu governo, né, dos membros. Vai haver mudança devido a gente entrar no pleito eleitoral? Alguns secretários desejam até estudar as eleições de 2020? Bom, eu tô aqui com vários vereadores que são testemunhas do que eu tenho dito. Eu acho que o momento certo seria janeiro, né, pra que cada secretário que queira disputar, né, possa até se afastar e começar a preparar, até porque janeiro nós vamos começar a preparar os partidos nossos aí. Não sei quais secretários vão sair, se vão sair em janeiro, né, ou não, mas, no meu entendimento, eu acho que aqueles que realmente querem, que estão se preparando pra isso, que é natural, todos vocês sabem que isso é uma coisa natural do processo eleitoral, né, tá mais do que no momento, né, eu acho que entre janeiro, fevereiro, no máximo aí, é o momento de que cada um comece a a gente saber e colocá-los aí, os partidos corretos. O nosso, aqui não vou negar, ainda que eu não seja o candidato, mas o nosso grupo político quer eleger a maioria esmagadora na Câmara de Vereadores. Prefeito, o senhor tem pautado... Nós queremos fazer, né, a grande maioria dos vereadores. O senhor tem pautado o governo com bastante transparência, ética, né, e compromisso com os seus eleitores. O prefeito vai afastar esse candidato? Bom, regimentalmente não precisaria ir, eu vou analisar isso lá na época, vamos ver a questão eleitoral do ponto de vista de margem, de pesquisa. Se nós precisarmos ir pra rua com mais veemência, eu não tenho dificuldade nenhuma de me afastar, fizeram a apologia aí, o vice tá aí, se eu tiver que afastar, eu me assumo. O prefeito também tá ciente que hoje, que tá reeleito. Bom, eu não sou candidato hoje, não sou isso, assim, não... O Zé Maria, eu sempre me salvo, sempre, fala aí. O prefeito de vossa parte, eu acho que o senhor me abraço a mensagem de Natal a todos os patrocinadores. Bom, eu quero aproveitar, esse é o momento de agradecer, ter um compromisso contínuo da gente tentar fazer um coletivo até o dia 20, né, tinha um dia de tentar isso aí, nós vamos buscar essa alternativa do ponto de vista de saúde. Zé Maria, eu posso dizer pra você, sem dúvida nenhuma, o que eu tô fazendo hoje, eu tô fazendo de coração, eu tô me desdobrando, né, eu tô procurando atender a questão da alimentação do nosso servidor, né, essa ampliação de 3 pra 6, e fazer isso de forma paulatina, depois 9, depois até 12, né, vamos construindo esse cenário, melhorando o valor dessa cesta, né, a gente já vai buscar melhorar. A cesta, com certeza, como você mesmo perguntou, vai ter um aumento muito maior do que os 4%, com certeza, não sei o valor que a gente vai propor, é que nós vamos licitar, mas ela será maior, com certeza. E isso já vai dando um novo alento aos nossos servidores. Aliado a isso, o que mais nos motiva é continuada nessa condição de melhoria. E agradecer de forma especial, hoje mais do que nunca, eu quero agradecer pela saúde, eu tenho passado, como dizia minha santa mãezinha, né, um perrengue, mas tô me salvando, então, fico muito feliz, de estar aqui, né, de poder mandar esse grande aluno e esse abraço pra vocês. Obrigado. Obrigado a vocês, Zé, obrigado a todos. Deu verendo. Tá bom.